A Canoa Virou A Canoa Virou A Canoa Virou Pois deixar ela virar Foi por causa do João E não soube remar Mas se eu fosse um peixinho Soubesse nadar Eu tirava o João Lado fundo do mar Sire pra cá, sire pra lá Não é bom ficar casado Sire pra cá, sire pra lá Não é bom ficar casado A Canoa Virou Pois deixar ela virar Foi por causa do João E não soube remar Mas se eu fosse um peixinho Soubesse nadar Eu tirava o João Lado fundo do mar A Canoa Virou Pois deixar ela virar Foi por causa do João E não soube remar Mas se eu fosse um peixinho Soubesse nadar Eu tirava o João Lado fundo do mar Sire pra cá Sire pra cá, sire pra lá Não é bom ficar casado Sire pra cá, sire pra lá Não é bom ficar casado Sire pra cá, sire pra lá Não é bom ficar casado Não é bom ficar casado A Canoa Virou Pois deixar ela virar Foi por causa do João E não soube remar Mas se eu fosse um peixinho Soubesse nadar Eu tirava o João Lado fundo do mar Sire pra cá, sire pra lá Não é bom ficar casado Sire pra cá, sire pra lá Não é bom ficar casado Sire pra cá, sire pra lá Não é bom ficar casado Sire pra cá, sire pra lá Não é bom ficar casado